Que tiro foi esse? Não, não vou cair no chão, pelo menos agora. Eu também sou brincalhão, mas brincadeira tem hora. Lá fora, no meu rio, cada vez mais gente chora. E cada vez mais gente boa tem vontade de ir embora. O rio que a gente adora comemora o carnaval. E a violência apavora. Ou você acha normal? A bomba que explode, o silêncio do medo, o suspiro da morte banal. O lamento de um povo que implora por uma vitória do bem sobre o mal. Atenção, confusão, invasão, tiroteio, fechando a avenida outra vez. Muita bala voando e acertando até mesmo as crianças e às vezes bebês. Criança, meu irmão, não é estatística, é gente, alguém de verdade. Como a Emily Neves, menininha linda, de três aninhos de idade. Tentativa de assalto, dez tiros no carro, não é uma fatalidade. Uma dúzia de flores num caixão pequeno e um adeus no jardim da saudade. João Pedro, quatro anos, seguia pra igreja com o pai e os irmãos de quarta-feira. Mas um tiro acertou suas costas e encheu de tristeza uma família inteira. E o Luiz Miguel, de sete anos em casa, levantou pra pedir um copo d'água. Mas levou uma bala perdida e deixou sua mãe toda ensanguentada. Meu surdo, parece absurdo, mas muitos se fazem de surdos, conseguem. Confundem um fuzil com um foguete, escondem os difuntos debaixo do tapete e seguem covardes as autoridades. Zombam da situação, político esperto explora o medo e qualquer sentimento da população. A violência estúpida afeta todo mundo, menos esses vagabundos lá da cúpula. Corrupta, hipócrita e nojenta que alimenta essa guerra e da guerra há muito tempo se alimenta. Se morre mais um assaltante ou assaltado, tanto faz. Pra eles nós somos todos iguais. Operários, empresários, presidiários e policiais. Nós somos os otários ideais. Será que alguém duvida que a fortuna da corrupção bem investida teria salvo dezenas, centenas, milhares, milhões de vidas? Desde que eu me conheço por gente e até muito antes. Quantas mortes de inocentes valem cada anel de brilhantes. Governantes dão mau exemplo e os valores são invertidos. Se o desonesto é malandro, o menor também quer ser bandido. Alguns, né? A minoria. Mas não o bom Jeremias, que cresceu lá na maré com fé e sabedoria. Lendo livro, jogando uma bola, estudando violão e bateria. A mãe desmaiou no enterro. Você não desmaiaria? Que força você teria pra enterrar o seu garoto? Que forças ainda temos pra nos amar uns aos outros? E nos armar de indignação. Por justiça e educação. Pra que essas e outras crianças não tenham morrido em vão. Sofia, Maria Eduarda, Kaique, Fernanda, Arthur, Paulo Henrique, Renan, Eduardo, Vanessa, Vitor. Esses foram ano passado. Quem será que vai ser amanhã? Quem será que vai ser amanhã?